Dá pra ele, isso aí é muito pouco, não vai ajudar, não me ajuda em nada, não me ajuda em nada, deixa eu te falar, dois contos não dá nem pra eu pagar meu apartamento, velho. É sacanagem, é isso. Por que sacanagem, irmão? Meu segurança. Morador de rua com segurança. Tá perigoso pra caramba aqui o rito, acho que eu vou andar com o que? Sozinho? Moral, cara. Tu acha que eu vou andar com o que, hein? E vou te falar uma... Fala, galera, meu nome é Edu Primitivo e está começando o quadro Você é o Chefe, o quadro onde você manda aqui no canal do Edu Primitivo. E a primeira pegadinha é a seguinte, hoje eu sou um inconveniente que vai perturbar a galera numa ligação. Vai começar a encher o saco. Galera, isso vai dar o que falar, não vai? Então, ó, metralha esse like e solta a vinheta, meu editor, solta, deixa o like e se inscreve nesse canal pra bater 3 milhões de inscritos. Tamo junto e... Boa tarde. Boa tarde. Ah, eu fui parei aqui na quinta aqui, né? E eu cheguei um pouquinho mais cedo hoje. Um assunto chato, hein, velho? Ela tá contando a tua vida toda aí pra mulher, hein? Tô aqui no trabalho, tá bom? Ah, e o que mais? Perdeu o assunto já, né, com a mulher, né? Tá bom, vida aí. Vida? Tu chama ela de vida, irmão? De rapidinho, gente. Vida. Pô, meu, qual foi? Tô aqui no telefone aqui, você vai ficar aqui atrapalhando a conversa aqui rapidinho. Ô, vida, assim... Vida. Chama de vida. Vida. Vem cá, meu amigo, pô, você é inconveniente pra caramba, hein? Por que inconveniente, mano? Deixa eu te falar, eu te pedi pra sentar aqui na moral, tu deixou. Te dei boa tarde, tu respondeu. A gente tá falando esse assunto chato aí pra caramba, velho. Eu tô sentado aqui numa boa, não sou obrigado a ficar ouvindo isso aí, não. Tô chamando a mulher de vida, irmão. Mas você vem pra cá pra... A minha conversa, tu vem pra cá pra atrapalhar a minha conversa, tá certo? Deixa eu te falar um negócio aqui. Tu pagou pra estar sentado aqui? Manoigo... Tu pagou pra estar sentado aqui? Responde o que eu tô te perguntando. Você pode vir... Pagou pra estar sentado aqui? Você pode vir sentar, mas você atrapalhar a conversa aqui, isso daí... Deixa quieto. Não, deixa quieto mesmo, porque vida, olha só, vida. Pode chamar de vida também? É uma intimidade que eu tenho com esse... É, eu já tô me sentindo íntimo com você, vida. Pode chamar de vida, não? Valeu, pastor. Não, deixa eu te mandar real aqui, manda real. Não, tá tranquilo. Troca esse aí, velho. Vida é sacanagem, mano. Mas deixa eu te mandar real aqui, pode conversar com ela aqui? Não, vai embora não. Vem cá, vem cá, fala contigo. Vem cá, meu parceiro. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu parceiro. Vai embora, puto, não? Vem cá, vida. Vem cá, vida. Pode sentar aqui, mano? Pode sentar aqui? Pode sentar. Entendeu? É... 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 Não falo nada, só fica observando aí você. Só fica observando você falando aqui. Não tem nada não. Tô te dando a dica na moral. Pô, meu amigo, eu tava aqui parado aqui, você vem aqui... Tá fazendo rima? É música, tá lançando? Música aqui, agora? Vai lá. Tava aqui, parado aqui, tava aqui. E você vem de lá, você tá aqui? Não, eu vim daqui, você tem aqui. Manda na real pra tu, mano. Tá repetindo pra caramba a parada aí. Mas, meu amigo, eu tava falando que ele é fone. E qual o problema? Eu tô te ajudando a ter assunto. Não precisa me ajudar não, você me virar sozinho. Sabe mesmo? Mas onde tu sabe se virar sozinho? Aqui ou ali? Aqui. Ah, então sabe mesmo, né? Sei. Mas tem que trocar esse papo de aqui, que tá aqui, aqui. Kiko, tu fiquei até louco. Acabou, vou ficar falando isso em casa agora, aqui. A palavra é minha, né, não é, meu amigo? Com todo prazer. Com todo prazer mesmo, beleza? Eu estava sentado... Ah. Aqui, você me... Tá, troca, velho. Tá ficando chato esse aqui, velho. Na moral, velho. Já tô começando a ficar nervoso quando eu fico... Quem tá ficando nervoso sou eu. Eu que tenho que ficar... Eu que tenho que ficar nervoso. Você que tá falando isso aí toda hora. Você veio... Você veio... Você veio... E você ficou me perturbando. Você me atrapalhou a falar no telefone. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Ainda bem. Vai dar uma louca aqui daqui. Daqui, daqui, daqui. Não troca mesmo, né? Continua com esse aqui, né? Velho, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Porque nem eu tô aguentando. Não pode ficar trocando assunto aí. Eu só tô te falando... Parada boa. Agora eu vou pro CrossFit, mano. Eu cansei de ouvir que eu aqui. Repetidor. Posso ficar aqui um pouco pra ficar palha da chuva aí? Pô, cara. Tô de conversa. Não posso ficar aqui? Não pode ficar aqui no telefone. O quê? Não, não quero nada, não. Não quero nada. Não só ficar aqui. Pode ser? Pode. Ok, ok. Sim. Fala, tá o Nelson Rubens? Pô, tá mandando... Ok, ok, ok. Eu tô aqui. Não, só tô te dando uma dica. Tá falando com quem é no celular. É... Não só pra te falar. Pô, tem camarada insistente aqui, cara. Não, insistente? Não, só tô te dando uma dica. Tu tá ok, ok. Então é o quê? Ok, ok. O Nelson Rubens? Eu tô calmo, quem tá nervoso é você. Pode passar. Passa aí. Ok, ok, de novo, velho. O que que é isso? Ok, ok. Fernanda, se liga. Se liga não, ela já tá ligando pra você, velho. Se ela tá no telefone, se liga, como assim, ela já tá ligada. Pô, parar com isso aí, cara. Parar com o quê? Não tô falando com o telefone, não, pô. Por que você não tá vendo que eu tô falando com você, não? Auto-educação, você que não tá falando comigo. Pede licença pra quem tá no telefone. Pede licença pra quem tá no telefone e fala comigo aqui, pô. Sério. Calma aí, cara. Calma, você que tá nervoso, eu tô calmo. Eu tô todo espaço pra você ficar, eu quero ficar logo aqui atrapalhando a minha... Você que tá me atrapalhando, velho. Eu tô querendo conversar contigo, você que tá conversando com outra pessoa. Tá bom. Não, tá bom pra ela, tá bom. Pra mim, não tá bom. Pra ela, tá bom. Pra mim, não tá bom. Ah. Muito insistente, cara. Ok, ok. Vai, ok, ok. Eu vou te ligar aqui, hein. Vou te ligar aqui, hein. Mas você que tá me irritando. Vamos bater um papo com nós dois aqui. Tchau. Tchau. Valeu, valeu. Ah, não te ligou ainda, não? Tá. Trocamos ideia contigo? Já tô saindo aqui, já. Então, posso sair contigo? Posso sair contigo também? Pô, é, cara, pô. Porra. Sai daqui, cara. Sai daqui. Não, pô. De ligar não, precisa de ligar não, pô. Fala com a mulher aí, pô. Pode falar, pode falar. Pode falar. Fala com a pegadinha aí pra ela. Fala, é uma pegadinha, cara. Mas manda ok, ok. Ok, ok. Tá brincando contigo aí. Vamos botar numa brincadeira? Galera, gostaram desse primeiro desafio? Então, me entrarem nesse like e agora vamos para o segundo desafio com um convidado especial que é a figurinha caribada aqui da casa, né? Tamo junto sempre. JR Dublê. O que a gente vai fazer hoje, JR? O cara aqui vai ser um mendigo, tá? E se pagar pouco, ele chama o segurança pra cobrar mais. É o primeiro mendigo com segurança do Rio de Janeiro, meu irmão. Tá tão perigoso que eu conto de ter o segurança pra me ajudar a ganhar, ó, dinheiro. Meu irmão, vai dar o que falar, não vai? Vai dar, vai dar problema. Tamo junto, JR. Obrigado por mais uma vez estar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal dele, clica aqui no primeiro link da descrição. Segue lá meu Instagram, arroba Edu Primitivo. E também se inscreva no meu canal pra bater 3 milhões, beleza? Vão lá no Instagram agora e fala que veio desse vídeo, arroba Edu Primitivo. E deixa like também. 80 mil likes, tá bom? Tá bom, tá pouco, pô. Tá pouco? Quanto, então? 100 mil. 100 mil likes. Desafio, desafio pra você. Pô, galera. Se tivessem mil likes, vai ter vídeo louco com esse cara aqui de novo. Tamo junto e solta o desafio aí, editor. Ah, amigão, tudo bem? Não tem um anjeirinho pra me dar, não, velho. Tô com muita falta de disposição, não comi nada. Tô querendo um trocadinho aí, velho. Qualquer coisa mesmo, pra dar uma força aí, qualquer coisa mesmo, já ajuda pra caramba, velho. Pô, cara, eu não sou de dar dinheiro pra ninguém, não. Qualquer coisa mesmo, velho. Não tinha essa situação, não, mas a vida foi me deixando assim, velho. Já tô sem disposição pra nada, cara. Sem disposição pra nada, pra nada. Só pra comer um negocinho mesmo. Qualquer parada já ajuda. Só pra dizer que eu não dei. Qualquer parada mesmo. Tá. Não tem como dar mais um pouquinho, não, velho? Tá cheio de dinheiro aí, pô. Não. É isso aí. Só mais um pouquinho só mesmo? Só porque o restaurante popular ali são dois reais. Mas só beber uma Pepsi, uma Coca, sei lá. Porra, Pepsi, cara. Porra, de brincadeira comigo. Não gosto de comer no seco é muito ruim, cara. Comer no seco é muito ruim mesmo. Pô, tá me zoando, né, cara? Comer no seco é muito ruim, velho, muito. Não tem como, velho. Vou comer no seco? No restaurante popular você vai comer e vai beber com dois reais. Não tô acostumado em restaurante popular, né? Não tô acostumado em restaurante popular nada. Não tô acostumado mesmo. Tá me zoando. Não tô acostumado, irmão. Não tô. Mas peraí que eu já vou resolver isso aí. Tô até bom. Meu segurança tá chegando aí? Dois pontos só, cara. Dois pontos só. Dois pontos só. Dois pontos só. Dois pontos só. Cara, o valor que você dá pra ele serve muito. Dois pontos. Não me ajuda em nada. Não me ajuda em nada. Deixa eu te falar. Dois pontos não dá nem pra eu pagar meu apartamento, velho. É sacanagem. É isso. Por que é sacanagem, irmão? Meu segurança. Morador de louco com segurança. Tá perigoso pra caramba aqui o Rito. Tu acha que eu vou andar com o quê? Sozinho? Moral, cara. Tu acha que eu vou andar com o quê, hein? E vou te falar o melhor. Pega o contato e liga pra ele quando precisar sair pelo Rio. Porque tá perigoso, velho. Tá louco? Vai ficar andando sozinho? E essa parada mesmo aí, meu irmão. Então dá mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, irmão. Não, tô te cercando. Não tá cercando. Eu ensinei pra ele não agir com agressão nenhuma. É só tá pedindo também, irmão. Não, eu também não sou de agressão. Toma aqui, meu parceiro. Toma aqui, ó. Já entera lá o salário. E agora eu vou te falar o melhor. Resolve com ele aí. Porque eu tentei. Tentei mesmo. Tá atrasado. Eu não vou conseguir te pagar esse mês. Agora resolve com ele. Você sabe o que tem que falar pra ele? Não, não tô querendo te zoar. Sabe o que tem que falar nessa situação pra ele? Sabe o que tem que falar pra ele? Que é uma pegadinha pra ele ficar tranquilo. Só isso. O cara já tá ficando boado. Nessa situação é uma pegadinha, cara. A câmera tá piu. Tá tranquilo ali, a câmera lá. Aqui tá o dinheiro de volta aí, ó. O cara é gente boa. Me deu o dinheiro aí. Contei uma historinha pra ele aí. O cara é gente boa. Obrigado aí, ó. Obrigado pela atitude aí de ter dado o dinheiro aí de verdade. Tá tranquilo, ó. Jiu-jiteiro, ó. Caramba, campeonato mundial de jiu-jitsu. Eu acho que eu tô precisando de óculos mesmo pra pegadinha. Eu não li isso na camisa dele. Porque ele tava baixado ali e ponto. É isso aí. E deu vontade de pular de um avião. Mesmo tendo medo de apurar. Olha, bacana. Tudo bem? Mandar real. Tudo bom? Tranquilo. Tá brabo, velho. Tá brabo hoje pra mim. Tá brabo. Quero comer um negócio. Bebi todas as horas. Bebi toda mesmo. Bebi mesmo. Mas hoje eu tô com fome. Tô com fome. Eu tô passando necessidade. Eu queria trocar. Devei pra me dar uma força pra eu comer um negocinho aí mesmo. Tô mandando real pra tu. Podia chegar aqui e mentir. Eu tô precisando de uma força pra eu comer um salgado. Mas hoje tá brabo. Qualquer coisa mesmo. Qualquer um real que tu tiver aí já vai facilitar aqui no teu coração aqui pra ajudar com o meu negocinho ali. Qualquer parada mesmo. Qualquer coisa. Qualquer dois reais já ajuda bastante aí na caminhada pra continuar isso aí. Mas vou beber não. Hoje eu vou comer mesmo. De verdade. Não vou beber não. Pode comer. Vou comer mesmo. De verdade. Tem que bater mais um pouquinho aí não? Pô, tem não. Dois reais tá bom, cara. Ah, mas dois reais... Dois reais dá pra você fazer um lanche, pô. Mas eu tomou um refri também, né? Não, mas eu tenho que gastar a minha passagem também. Eu tomou um retalho, eu vi um vinte e conta aí, pô. Dois não, mas só dois. Só pra eu tomar um negocinho também, pô. Só comer, vai descer seco. Dois reais, meu amigo. Vai descer seco, pô. Quebra o galho pro teu amigo. Só tem dois. Quebra o galho pro teu amigo aí, pô. Vou te mandar real. Dois reais não dá nem pra pagar meu segurança. Segurança? Dá nem pra pagar meu segurança dois reais, irmão. Ah, tá de brincadeira, cara. Não vou te devolver não. Ué, qual o problema? O Rio de Janeiro despregou, tu acha que eu vou ter segurança? Não, pô. Pera aí. Aí aqui, ó. Foi até bom tu ficar de olho aí, ó. Só deu dois reais. Só deu dois reais. O que que eu vou fazer com isso aqui? Bom, boa tarde. O que que eu vou fazer com isso aqui? Não, pera aí. Só um minuto, meu. Segurança tá aí. Não, meus dois, é. Deixa eu te falar. Eu tô com o salário do cara atrasado, velho. A situação tá deixando a gente atrasado. Trabalhar igual um cachorro pra poder... Não é, trabalhar igual cachorro? Não, você tem que trabalhar. Aí eu chego e peço pra você trabalhar. Tem que trabalhar mesmo. Não, segurança é pra eu pagar ele. Esse dinheiro eu tô pedindo pra eu pagar o salário dele. Quebra esse galho, dá mais um pouquinho aí. Quebra galho, quebra galho é macaco gordo. Pelo menos 50 reais pra ele. Não, pelo menos... Cara, o cara custa caro. Quanto tá a tua hora aqui? Pô, minha hora aqui, cara, é 300. Não, me dá meus dois reais. Cara, tô com dois reais. Falta 200? 300 reais a hora. Deixa eu te mandar real. Falta 298 reais pra eu pagar o cara. Como é que eu vou pagar? Dá-me dois dois reais. Não, faz o seguinte. Tá contigo aí. 298, tu inteira, beleza? Tu inteira isso aí e vê qual vai ser. Tu inteira isso aí, beleza? Não, tu inteira isso aí e vai ver qual é. Beleza? Algum problema aqui? Ah, tá. Então me dá dinheiro aí. Tá com problema aqui? Ô, meu segurança tá resolvendo. Botar meu segurança pra resolver contigo, beleza? Então demorou então. Então eu vou mandar real pra vocês aqui. Vou mandar real pra tu também, posso? Vem cá você também, vem cá. Vem cá, já que você parou aqui... Verdadeiro também. Você já tá com esse sorrisinho porque já sabe o que que tá rolando aqui, né? O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui? Tu parou aqui, tem que saber, pô. Então dá dois reais pro cara. Me dá dois reais aí pra ajeitar com a segurança aí, irmão. Dá um de encontro. Dois reais só, pô. Pra tu cair na pegadinha aqui, igual ele caiu. Já pegou, caiu. Cair na pegadinha aqui também. Não, pô. Não, não. Eu tava no nato porque eu te conheço, pô. Ah, conhece? Aí, mano. É uma brincadeira aqui pro YouTube. A câmera lá, a câmera lá. Pode botar lá? Uma estrada dela vida. Eu te conheci a flor. Alô, mangueira. Minhação de justiça. Mal sucedida. Mesmo com a vida dando errado, eu canto. Tu canta mesmo com a vida dando errado? Tá feliz? Com certeza. Tem que ser, tem que ser. Vou te contar hoje, né? Saúde, saúde. Mas pra ter saúde tem que matar a minha fome. Eu tô com fome. Vou te confessar que ontem eu bebi todas. Bebi todas. Bebi toda mesmo. E a bebida é meu pior vício. A bebida que tirou minha família, tirou tudo. A bebida tá me matando. E hoje eu tô com uma fome danada, velho. Tem qualquer coisa pra me dar, não? Pra eu comer alguma coisa? Qualquer coisa que tu tiver já me ajuda. Pra poder comprar um alimento? Pra comer mesmo, pra comer. Pra comer, pra comer. Tô com fome. Pra comer mesmo. Tô com fome mesmo. Muita fome hoje. Posso confiar em você? Claro. Eu tô sendo sincero contigo. Falei que bebi. Tô com fome mesmo. Fome. Não, nunca posso te adiantar aí, mano. Fome mesmo. Obrigado mesmo, meu camarada. Mas só dois reais? Pô, tu fala só ainda, cara? Só dois reais? Tá de brincadeira comigo, né? Tu fala só ainda? Não, só dois reais aí é até sacanagem, velho. Pô, cara. Tô te fazendo as gentilezas. Pô. Não adiantar. Mas dois reais não dá nem pra pagar meu segurança, irmão. Pô, mas nem sai com a minha cara. Por quê? Não dá nem pra pagar meu segurança. Não dá nem pra pagar meu segurança, irmão. Pô, tá mentirando? Não dá nem pra pagar meu segurança. Tá mentirando, irmão. Inclusive, meu segurança tá até chegando aqui. Ele vai até confessar isso aqui. Não, não tô. Não, não me devolve. Não, como é que eu vou te devolver? Cadê meu segurança também que não chega? Cadê meu segurança que não chega? Pô, segurança. Demora um ano aqui também, velho? Tô te pagando aqui um bagulho caro e você demora um ano pra chegar também. Mas aí, quanto é que ele te deu? Hã? Deu dois reais só. Como é que eu vou desenrolar isso aqui? Dois reais só, cara. Como é que eu vou desenrolar? Segura aí, segurança aí, ó. Já vai, vai inteirando aí. Não, rapaz, vou ficar sustentando o vagabundo não. Não, vagabundo não. Deixa eu te falar. Eu pedi e não roubei. Vou ficar sustentando o vagabundo não. Pedi e não roubei. Você deu de coração. Tô trabalhando. Isso aqui é meu trabalho, irmão. Aqui, ó. Meu parceiro. Por que devolver, irmão? Devolver meu dinheiro, porra. Não, não. Pelo amor de Deus. Otário não. Eu que tô sendo... Eu que tô sendo... Eu que tô... Seis filhos, entendeu? Ralo pra caramba pra levar o alimento pro meu filho pra encontrar um vagabundo com você. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui dá pra alguma coisa? Isso aí dá pra alguma coisa? Dá pra alguma coisa? Pelo amor de Deus. Não, não devolve não. Tu vai devolver o dinheiro? Tu vai devolver o dinheiro? Não, não vou... Eu não vou devolver. Mas eu vou avisar pra ele. Eu vou avisar pra ele. Pode avisar, avisa. Pode avisar pelo menos? Posso avisar pra você, pelo menos, que tá rolando uma pegadinha que você nem percebeu? Só isso. É uma pegadinha, porra. Tu acha que o Vidiga tá de segurança aqui? Aí o camarada, câmera escondida lá, o cara te voando lá o tempo todo. Porra, brincadeira, né, cara? Porra. Ó, imagina essa. Medigo de segurança agora. Imagina essa moda pega. Puta que pariu. Caralho. Posso colocar na brincadeira? Imagina que ia cair uma dessa, cara. Aí caiu, ó. A pegadinha do canal Edu Primitivo. Posso colocar no ar? Pode colocar. Chegamos ao fim do quadro Você é o Chefe. Se você gostou, segue lá meu Instagram, arroba Edu Primitivo. Se inscreva no meu canal pra bater 3 milhões de inscritos. Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Medigo de segurança. O que que não vem por aí, hein? O que que vai vir por aí? Vai vir outras ideias aí, louco, hein? Tamo junto.